João Assis é o nome do homem Pra pilotar sua fome Seu curou, caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso, atencioso Corajoso Companheiro, verdadeiro Um escuteiro sem receio Se precisar, perigoso Faz o almoço, serve a mesa Bebeja o meu computador Traz cerveja, depois me beija de novo Avalor, se apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro lá em Salvador No carnaval quando você for Se for pra ser, acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar sua fome Seu piloto, caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso, atencioso Corajoso Companheiro, verdadeiro Um escuteiro sem receio Se precisar, perigoso Faz o almoço Serve a mesa Bebeja o meu computador Traz cerveja, depois me beija de novo Avalor, se apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Avalor, se apaga e acende o meu carro